250 urnas para sessões eleitorais e mais 30 de contingência, aquelas que podem ser usadas para substituir as que possam apresentar problemas no dia das eleições, foram conferidas neste final de semana pelo Tribunal Superior Eleitoral de Pato Branco. A gente faz a migração dos dados para o segundo turno, porque a urna foi preparada para o primeiro turno com todos os candidatos das eleições gerais e estaduais. No estado do Paraná a gente só vai ter o segundo turno para a eleição federal, então só para o cargo de presidente e mais uma vez a gente faz uma conferência do estado da urna, se a impressão dos boletins vão sair vejíveis, a luminosidade, o teste de teclado e depois a gente faz a lacração novamente dessas urnas que só vão ser manuseadas no próximo fim de semana, final de semana da eleição. A cerimônia sempre é aberta a partidos políticos, federações, coligações, ministério público e ordem dos advogados do Brasil. As urnas eletrônicas são seguras e conta com vários procedimentos para que não haja violação no resultado das eleições. O procedimento da urna, inclusive hoje essa solenidade que a gente chama de carga e lacração das urnas do segundo turno, ela é aberta, o cartório eleitoral fica com os portões abertos, quem quiser participar, quem tiver alguma dúvida de como funciona, como funciona a gravação de dados, como a urna é ligada, as pessoas podem verificar que a urna só é ligada na corrente elétrica, ela não tem acesso a nenhuma rede de internet, nem bluetooth, nem wi-fi, nenhum dados externos.